A missão é salvar vidas, enfrentar o perigo, seja em terra ou nas alturas. Para reciclar os conhecimentos, o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão promove diariamente treinamentos dos mais diversos tipos. São muitas ocorrências na região, por isso o investimento na capacitação desses profissionais que arriscam a vida diariamente. O atendimento que nós temos é muito grande, é uma demanda muito grande e acaba que algumas ocorrências são atendidas com pouca frequência. Então a gente tem que estar sempre reavivando na memória esse tipo de atendimento. O treinamento dessa vez é de resgate com cordas em plano vertical. Uma tirolesa. A estratégia é muito utilizada em situações de risco, em encostas e em prédios, que serve tanto para cargas quanto para vítimas. Uma coisa pouco rotineira. Apesar de nós termos encostas aqui, bastante edificações na cidade, mas a gente não atende com frequência. Então daí dá-se a importância de a gente estar sempre treinando para ter um uso emergencial, a gente poder utilizar de uma maneira rápida e segura para a equipe e para quem vai utilizar, para quem vai ser resgatado. Todos os equipamentos de segurança, como capacete, cordas, cintos e roldanas, passam por testes bem rigorosos. Os bombeiros nos mostram a resistência dos aparelhos. O cinegrafista Luiz Tavares e eu encaramos o desafio. Descer de tirolesa mais de 20 metros de altura. Agora eu estou aqui ao lado do meu repórter cinematográfico Luiz e ele também vai junto comigo acompanhar essa aventura toda aí. Já colocou a câmera aqui dentro para todos os nossos equipamentos também ficarem em segurança. E a gente vai acompanhado aqui do bombeiro também. E vamos para as alturas então. Vamos lá? Nós estamos a 20 metros de altura e agora o sargento Diego está preparando todos os equipamentos para a gente encarar aí esse desafio, né? Que além de uma aventura também é uma grande ferramenta para salvar muita gente. Primeiro o cinegrafista Luiz Tavares desce registrando todas as imagens. E depois sou eu. Gente, é claro, né? Nesse caso aqui a sensação foi muito de aventura, de adrenalina. Mas durante todo o percurso realmente eu me senti muito segura por causa desses equipamentos, né? Nesse caso, como eu acabei de falar, foi uma grande aventura. Mas com certeza, num caso de risco, numa situação de risco, esse equipamento aqui, toda essa estratégia dos bombeiros deve ajudar muito para salvar uma galera aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí